Música Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo E bom nós queremos mudanças aqui no canal tá Pra com esse meu e vinte será diferente tá Esse é pra com esse meu e vinte não Pra com esse meu e vinte um tá A primeira mudança será que o Twitter do canal será descontinuado tá Porque o Twitter até muitas vezes prefere o Instagram tá Sendo que eu tenho a página do canal no Facebook O perfil do canal também tá Ai por uns motivos vou descontinuar o Twitter tá E a segunda mudança eu vou parar de cancelar O Minecraft com mod Ultimate tá Por um motivo tá Porque até sério que eu postei poucos episódios Eu acabei não postando mais tá E que eu pentei que agora sim vai ter horário de vídeo Porque tá postados mais programados Tipo pra sair um meio dia Outras duas Outras quatro e outras seis galera E outras oito que eu pentei tá Aí como eu coloquei a minha skin de Minecraft Eu vou ver se altero no banner tá Que eu fiz certo Mas aí que eu peguei esses dias tipo Acabaram saindo vídeos é porque eu conquistei o emprego físico tá E eu vou tentar ver se não posso Fiz vídeos de cocos sociais tá Pra onde eu até conseguir gravá-los tá Então é isso tá Ficam essas mudanças tá O Twitter entra por tirá-lo pro ar tá Falou e foi Ficam essas mudanças tá